Oi gente, aqui quem tá falando é a Maria Cavalho, quem tá aqui nesse segundo vídeo maravilhoso com a gravação de Rodrigo Nicolás, Cameraman e ele também vai tocar o tambor dessa vez, por detrás das câmeras e também, né, hoje eu vou tocar a música de Manu Gavassi, cantora Tim, que eu mais gosto e a música é Conto de Falas, mandando um abraço pra galera do Facebook, da galera do Twitter, pra galera já é tarde, eu aqui, tô no ganfim abro a porta e vou embora, tô certo pra correr atrás de mim era pra sempre, terminou, alguns dias atrás então é que você complicou, me pedi pra ficar um pouco mais a nossa história acabou, eu sei mas nós, nossos lágrimas, eu sou refém eu já aprendi o zero a fazer, mas meu coração não consegue como eu posso ir embora com você, me pedindo pra ficar como eu posso esquecer esse sal de olhar pra você e me importar o sal de agora já chegou o fim, não tem currículo de fadas dessa vez pra mim eu não sou a princesa que você sonhou, não tem vida, mas meu coração não já nem reconheço mais, eu não percebi que me assustei você evitava até eu chorar, me fazer acreditar que eu errei era pra sempre até o fim, mas esquecendo de avisar que o pra sempre acaba assim, é só você parar de se importar a nossa história acabou, eu sei, mas das nossas lágrimas, eu sou refém eu já aprendi o zero a fazer, mas meu coração não consegue entender como eu posso ir embora com você, me pedindo pra ficar como eu posso esquecer esse sal de olhar pra você e me importar o sal de agora já chegou o fim, não tem currículo de fadas dessa vez pra mim eu não sou a princesa que você sonhou, não tem vida, mas da nossa vez pra mim eu tô do sol na barra já vem, mas eu não vou cantar com você, meu bem se me chorar você não vai estar aqui, eu não mais vou te ver sorrir eu vou te ouvir no teu coração, mas você esse teu lançar canção eu tô do sol na barra já vem, mas eu tô do sol na barra já vem, mas eu tô do sol na barra como eu posso ir embora com você, me pedindo pra ficar como eu posso esquecer esse sal de olhar pra você e me importar o sal de agora já chegou o fim, não tem currículo de fadas dessa vez pra mim eu não sou a princesa que você sonhou, não tem vida, mas da nossa vez pra mim então o sal de agora já chegou o fim, não tem currículo de fadas dessa vez pra mim eu não sou a princesa que você sonhou, não tem vida, mas da nossa vez pra ficar tchau 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 tchau